Para facilitar a vida dos torcedores estrangeiros que vêm para a Copa, caixas eletrônicos especiais vão funcionar como casa de câmbio. Parecida com caixa eletrônico de banco, essa máquina funciona como uma casa de câmbio. E é através dela que visitantes de outros países vão poder fazer a troca de moedas estrangeiras durante a Copa. Todo o procedimento é feito por meio de cartão de crédito. Por enquanto, a máquina câmbio eletrônico funciona em apenas dois shoppings de São Paulo. E a gente vai mostrar como a máquina funciona. Quem vai nos ajudar nessa tarefa é a Carolina, que ela é diretora da empresa responsável pela instalação da máquina aqui no Brasil. O procedimento é simples, né Carolina? Isso, a troca é simples e rápida. Vamos mostrar como funciona? Vamos lá. Olha, o usuário começa clicando na tela. Ele escolhe entre as quatro opções de idioma, português, espanhol, inglês ou alemão. Nesse caso, eu estou oferecendo dólares. E escolho a moeda de saída, que tem que ser o real em uma das pontas. Vamos. Então, ele coloca o dólar na máquina e tem o retorno do real. Exato. Pode ser o contrário também. Pode ser o contrário também. 50 dólares, ele deu a quantidade já com o imposto. Já faz a conversão. Já faz a conversão. Eu confirmo, eu poderia inserir mais notas. Confirmo, ele já me dá o valor total da cotação com o IOF. Se tiver alguma tarifa adicional, no caso não tem. O valor total da minha operação, eu confirmo. Ele já vai me dispensar os reais e em seguida o recibo. O shopping Villa-Lobos, na zona sudoeste de São Paulo, é um dos primeiros do país a receber a máquina de câmbio eletrônico, que foi desenvolvida na Alemanha. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Corretoras de Câmbio, para facilitar ainda mais a vida dos torcedores estrangeiros, um aplicativo poderá ser baixado em tablets e smartphones. Ele vai servir de guia para o turista. Pelo localizador do GPS, ele te mostra as casas de câmbio mais próximas de você, com endereço, telefone. É um facilitador muito grande para o turista estrangeiro. A ideia, de acordo com o presidente da Abracã, é ampliar o atendimento com instalações de mais caixas em pontos estratégicos da cidade. A gente acredita que até a Copa devam estar instalados uns 50 terminais eletrônicos de troca de moeda. Você acha que vai facilitar a vida do turista? Acho que por um lado vai facilitar, mas com essa história de roubo de caixa eletrônico, não sei até que ponto isso é seguro, completamente seguro. Acho que de repente pode até ser uma complicação por segurança. Alunos, pais e funcionários de uma escola do interior de São Paulo se mobilizaram em uma campanha para doação de cabelos para fazer peruca para pessoas em tratamento contra o câncer. Eles são considerados a moldura do rosto. Dão um charme em qualquer visual e sempre tem uma tendência que está na moda. No Colégio Adventista de São José do Rio Preto, estão na moda os cabelos curtos. Não porque foram ditados por grandes passarelas, mas porque foram pautados pela solidariedade. Procurando para ver quais eram as instituições aqui da cidade, conversei com a Graziella e ela me deu total apoio. Passei para a coordenadora, algumas professoras da escola e todas elas me incentivaram e acabou dando muito certo. Tanto os alunos que cortaram os cabelos, quanto mães de alunos, professores da escola, aderiram a essa campanha em prol da doação dos cabelos para crianças. Não só crianças, pessoas que necessitam funcionários da escola, assim como eu também pude me sentir comovida após ver tantos alunos participando da campanha e também fiz a doação dos meus cabelos. As alunas, professoras e mães demonstraram a solidariedade numa campanha que tem como objetivo não oferecer ao próximo aquilo que está sobrando no guarda-roupa, mas dar aquilo que um dia já foi seu. O cabeleireiro Eric foi cúmplice da campanha. Nas salas de aula ou no salão, ele mostra que não existe lugar específico para ser solidário. A gente tem uma parceria com as escolas, que as crianças vão, os adultos, cortar o cabelo e quando alguém vai cortar o cabelo que não tem direção do cabelo, a gente pede para deixar com a gente que a gente vai doar para o Hospital do Câncer. Recebi um certificado em nome do salão que eu fui participante de doação de cabelos junto com as escolas. Aqui dentro dessa caixa estão quase 40 doações de cabelos feitos por alunos e funcionários da escola adventista. Na verdade, a intenção dessas meninas é reconstituir a autoestima de muitas mulheres. Uma aluna do colégio conheceu pessoalmente a paciente de câncer que ela doou seus cabelos. A estudante confessa que o visual dela mudou, mas o que mais foi transformado foi o seu coração. Há um ano atrás eu falei, ah, eu vou doar o meu cabelo, né? E fiquei um ano orando para achar uma pessoa especial. E assim, eu conheci ela, a gente conversou, a gente foi no shopping tomar café. Aí depois, aí eu falei, ah, eu vou doar para ela. Aí eu cortei num sábado e na quarta-feira já estava pronto o cabelo com a peruca. Ela estava linda, super feliz. Eu fiquei muito grata por ter deixado ela tão feliz. As pessoas que não têm cabelo por causa da química, essas coisas, elas são olhadas de olhos diferentes. Aí eu falei assim, mãe, vai ser legal. E aí ela deixou, ela concordou comigo. As doações foram direcionadas à CAPAC, uma casa de apoio para pacientes com câncer localizada em São José do Rio Preto. Presente que significa muito, especialmente para quem já sentiu na pele a falta que as madeixas podem fazer. Na verdade, a gente não sabe a importância que tem o cabelo para a gente. Só sabe quando perde, né? E a gente perdeu... Eu estou te falando isso porque eu tive câncer também, fiquei careca. Usei peruca. E assim, é um conforto você saber que você pode pôr alguma coisa que não vai ficar tão exposto, porque você sente vergonha do que as pessoas vão achar. Porque antes eu usava o sintético. O sintético é muito diferente, né? Então quando eu recebi esse cabelo que eu posso pentear, que eu posso lavar mesmo como o meu cabelo que eu usava antes, para mim, nossa, eu fiquei muito feliz. São 7h28 agora no horário de Brasília e o NTVale de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua atenção, boa noite e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho